Vamos lá Vamos lá, vamos lá, ver a galera delirar Toda batida do lado dessa onda que eu vou Chegou velocidade pra galera do setor Essa onda desguiada, sacode a cidade Te prepara, meu amor, vai rolar velocidade E essa onda desguiada, sacode a cidade Te prepara, meu amor, vai rolar velocidade Salve, salve moçada, aqui é gangue do eletro Fazendo você tremendo perro a parar Só no ombrinho, vai, assim ó Tremi 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 Vamos lá, vamos lá, ver a galera delirar Vamos lá, vamos lá, ver a galera delirar Era batida no eletro, nessa onda que eu vou Chegou pela cidade, com a galera do setor E essa onda danciada, sacode a cidade Te preparo, meu amor, vai rolar pela cidade E essa onda danciada, sacode a cidade Te preparo, meu amor, vai rolar pela cidade Quem tá soltando faz barulho? É a senhora DEME! 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 Um, dois, 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 dois